E aí aventureiros, tudo bem com vocês? Esse vídeo faz parte da playlist de perguntas frequentes que a gente elaborou pra vocês Se vocês quiserem saber outras respostas é só acessar o nosso site www.vivernomundoafora.com.br A gente tá linkando todas essas dúvidas de vocês pra facilitar o processo aí de descobrimento do canal Seguinte galera, a pergunta de hoje é Como vocês fazem pra ir ao banheiro? Em outras palavras, como vocês fazem xixi e cocô na estrada? Essa é fácil Brincadeira galera, mas... Essa resposta na verdade é fácil mesmo de responder Quando vocês vão viajar um trecho mais longo Como é que vocês fazem pra ir no banheiro? Vocês fazem as necessidades dentro do carro? Não, vocês acham um estabelecimento onde vocês possam parar que tem um banheirinho? Se apertar mesmo assim, se der aquela pegada brava Você vai no matinho, você dá um jeito Se a gente estiver dormindo no carro, a gente faz xixi na sacolinha Assim Ele é assim, tem aqui um buraco, né, onde sai xixi E aqui tem um buraco onde você encaixa ele na pipoca Tcharam! Aí você dá um mó bem dado Se quiser pode usar pra botar embaixo da coberta Que fica quentinho e pra que seus pa... E é isso Em resumo a gente usa Os banheiros que a gente encontra pela estrada O banheiro dos campings, onde a gente fica Banheiros de estabelecimentos comerciais, públicos, postos de combustível E assim a gente se vira As vezes eles não estão em condições impecáveis como a gente gostaria Mas o importante é a gente conseguir fazer as nossas necessidades Certo? É isso galera, deixa o seu like nesse vídeo Comenta aqui embaixo o que você achou E se inscreve no canal se você não tá inscrito Valeu? Um beijo, um queijo, vivendo o mundo afora Vai! Vai!